O que você estava esperando hoje em dia para dar uma pessoa? O que você vê? Ah sim, agora já está começando a ir mais baixar. Agora é bem lento. Mas está começando a baixar. Porque aquele esterrinho que fica na frente da casa soltou. Estava quase lento. A gente quase não via mais. Estava sobrevente. E agora a gente já está vendo a pinta branca. Já baixou mais um pouco. Foi. Graças a Deus. Aí a gente vai declarando. Porque a pátria visse mais chuva. Eu disse, olha Elias. Era um homem igual a gente. Ele tinha fé. Aí eu disse, olha Senhor. Olha Elias. Eu quero declarar. Essa chuva não vai cair aqui. Não vai cair. Não vai cair. Eu quero trazer ela para mim. Eu quero ligar para a Roberta. Comecei a louca. Ah, ela está quebrada. Agora o Dijão eu estou ligando. Mas tu vai querer se afastar. Eu não tenho telefone do Dijão. Eu não sei. É de onde eu café a ele. Mas socorro deu pão. A Roberta comprou o lanche. Porque a Roberta está aqui. Também. Que a Roberta não vai. Não vai cair. 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 Obrigado.